tanto é que tem dois o Ulisses Campbell que é o cara que escreveu o livro da Suzane depois escreveu o da da Elis Matsunaga ele está escrevendo agora da Flor de Lis foi muito legal que quando eu falava da Suzane eu acho que na minha primeira análise da Suzane eu falei a Suzane é muito sedutora, ela está seduzindo o Gugu e eu não sabia da história dela pregressa, e aí o Ulisses quando eu entrevistei ele, ele falou assim assassina e manipuladora e ele falou que ela seduziu o primeiro que ela seduziu foi um médico gay tanto é que foi muito engraçado quando eu falei assim, ela está seduzindo o Gugu aí os tapados ai o Gugu é gay eu falo, cara, não é essa a sedução sedução quando você fala é um espectro maior, que pode ser sexual mas ele passa da esfera sexual se você for hétero, né, hétero no sentido não importa se você tem uma atração com ela o que vai acontecer? além da sedução psíquica você vai querer fazer sexo com ela se você não tem atração física mas você vai virar um amiguinho que é o que aconteceu com esse cara esse cara era um médico quando ela entra tem uma rebelião e a mulherada queria matar ela ele esconde ela dentro da enfermaria dentro do armário ele protege ela então a primeira pessoa que ela seduz é esse cara depois ela seduz uma diretora hétero pra que, olha, tal e ela consegue umas regalias aí ela começa a seduzir o promotor o promotor quase separa por causa dela porque rola uma transação ali meio que favores sexuais ali e aí quase que ele se separa aí quando ela vai pra Tremembé ela seduz quem? o Sandrão que era namorado da da Sandrão é uma moça gay que era o namorado da Elise ela toma o namorado da Elise porque era o cara que a que fazia a proteção física ali você entendeu? aí ela precisa sair só que pra sair ela precisa ter um lugar fica ela precisa ter um endereço ela seduz um irmão de uma detenta e vira namoradinho pro cara assinar não ela vai pra minha casa porque pra saída você precisa ter um endereço fixo e tal e que alguém te chame você ela vive dentro do convívio ali dentro da penílula através da sedução cara envolvendo todo mundo e conseguindo o que ela quer e eu não sabia disso eu só vi isso lá na coisa do Gugu e aí quando ele dá o livro pra mim autografado ele fala assim aquilo que você analisou se materializou nesse livro tal 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 genial cara puta eu guardo com muito carinho que ele falou o que você analisou eu comprovei jornalisticamente e ele ele também é um cara que eu quero receber aqui um dia por conta disso porque assim como eu te falei é do ramo cara exatamente o nosso podcast aqui é podcast policial então vem o policial falar vem o militar mas também tem tudo que envolve o aceleron isso e ele cara e ele é muito estudioso é muito detalhe muito a ponto dele ele tem prêmios jornalísticos o cara é jornalista das antigas ele tem vários prêmios jornalísticos e ele foi lá ver a sua análise e ele ainda autografou e falou o que você conseguiu ver na análise eu comprovei de forma jornalística e ele tem